Olá, aqui é a Ana Mello, nutricionista de Florianópolis, e hoje eu vim falar com quem tem triglicerídeos aumentados. Quem tem esse exame alterado, tem um nível de triglicerídeos maior do que 150. De que forma a nutrição pode ajudar a controlar esse exame? Se você fez exames de sangue e apareceu um resultado de triglicerídeos maior do que 150, não dá pra dar bobeira e achar que tudo bem, não faz mal. Faz mal sim! Esse excesso de triglicerídeos é a forma que o nosso corpo estoca gordura. Isso acaba se relacionando a um risco maior de problemas cardiovasculares, incluindo infarto. Aumenta o risco de pancreatite, de gordura no fígado, é perigoso. Então é bem importante que a gente ajuste a dieta, a alimentação, pra ajudar a controlar os níveis de triglicerídeos. E a correlação entre triglicerídeos alto e alimentação ruim é bem direta, tá? Toda vez que a gente consome açúcar no dia a dia, pão no dia a dia, massa com frequência, biscoitinho, esse tipo de carboidrato mais simples, né? De pior qualidade, a gente tem como consequência uma liberação excessiva de açúcar lá no nosso sangue. Aí a gente acaba produzindo o hormônio, a insulina, pra pegar esse excesso de açúcar e estocar na forma de gordura. Essa gordura que a gente vai estocar não é apenas a gordura corporal, a gordura externa. É também a gordura colesterol e a gordura triglicerídeos. Então se você precisa controlar seu exame, melhorar seus níveis de triglicerídeos, o primeiro passo é reduzir carboidratos simples da sua alimentação. Tirar o açúcar do dia a dia, deixar realmente só pra uma exceção, né? Tentar ir se acostumando com o paladar natural dos alimentos, das bebidas principalmente. Tentar ir se acostumando com um cafezinho puro, com um chazinho puro, com um suco puro. E ir reduzindo o açúcar que você coloca no dia a dia, até o paladar se acostumar a não usar mais, o que é super possível. Tentar ir trocando o pão por opções melhores. Um pãozinho integral de loja de produtos naturais, ou integral de fermentação natural. Também não usar o pão todo dia, intercalar com outras opções. Uma panqueca de banana com aveia, um iogurte natural com fruta e com alguma fibra. Tentar usar a criatividade pra não ser sempre o pão. Tentar evitar ter em casa biscoitinho, torradinha e incluir mais comida de verdade. O que a gente pode comer num lanche da tarde que não inclua nem torradinha nem biscoitinha? Um monte de coisa. A gente pode comer fruta, a gente pode comer ovos, castanhas, um iogurte legal, fazer uma panqueca de banana, fazer um bolinho sem açúcar. Temos inúmeras opções, basta a gente usar um pouquinho mais a nossa criatividade, certo? Ana, mas isso quer dizer que eu nunca vou poder comer um pãozinho, uma massa? Como é que eu faço pra comer isso? A gente vai tentar associar esse carboidrato mais simples, como o macarrão, com outros alimentos que ajudem a controlar esse pico de glicose. Que ajudem a fazer com que esse macarrão não se transforme em açúcar rapidamente. Então, por exemplo, se a gente come um pratão de macarrão, a gente vai ter muita liberação de açúcar, a gente vai ter bastante esse efeito de estocar esse açúcar na forma de gordura. Agora, se eu montei o meu prato de um outro jeito, eu ocupei metade bem cheia do meu prato com salada crua, bastante folha, coloquei uma gordurinha boa lá do azeite de oliva, reduzi a minha porção de massa pra um quarto do prato, coloquei uma carne. Isso já mudou completamente o efeito da refeição, porque ao invés de a gente estar comendo só o carboidrato, né, que é digerido rápido e transforma em açúcar rápido, a gente acrescentou fibra, gordura boa e proteína e diminuiu a quantidade do carboidrato. Então, a gente manteve consumindo algo que a gente gosta, né, eu também como macarrão, tá? Então, a gente mantém comendo algo que a gente gosta, que é gostoso, mas no contexto de um prato muito mais saudável, muito mais nutritivo, o que vai auxiliar a controlar esse nosso exame e também de quebra, né, a controlar a glicose, a controlar a insulina e auxiliar pra quem busca emagrecer também, certo? Você tem essa questão com triglicerídeos alto ou tem alguém próximo, alguém da família? Encaminha esse vídeo pra gente expandir, pra gente espalhar essa informação e ajudar a melhorar esse exame que é super importante.